Se dá uma cena que até o vento comprena Para pra chorar por nós Estou louco de saudade De todo o carinho doce De viver, tenho vontade Mas de longe assim não posso O tempo de uma loura Se trocou-me ao meu dano ouço Quando o meu amor me chama Na alfago de uma ardência Descobri que na distância Não há céu para quem ama Seu mundo não é o meu E o meu não é céu porque O seu quarto está sem eu E o meu é que sem você Oh, milhão, a vejo perto Sinto-me em um deserto Pensando que estou aí Sem ter que amor me tenha Me acude, querida, venha me ajude a sair daqui Dessas camadas horríveis De ar que há entre nós Busco coisas impossíveis Por exemplo, sua voz Penância que me consome Me troca o seu nome E o meu nome E tudo que eu vou chamar Sinto-me em um deserto Porque nada do que chamo Me serve no seu lugar Me serve no seu lugar Ouvindo o programa nesse instante Meu querido amigo Dedé Barros Em Osasco Nego Mariano Em São Mateus Em São Mateus Meu querido primo Chico Zaú do Jardim do Quintal Canta, turma boa Meu querido Zé Hipólito Mandando o seu abraço pra toda a sua família Em São Luís do Piauí E o amigo Maric E o meu querido Maricinho Meu sincero abraço pra você Mandando um abraço pra Zé Lói Seu querido pai Pra todos os seus amigos Em São Luís do Piauí Boa tarde, minha querida prima Maria Um abraço pra você E pra toda a família Régis Trindade tá dizendo que é dia 17 de novembro A festa dele Dia 17 de novembro Muito bem Dia 17 de novembro 15 anos de profissão Do meu querido afilhado Régis Trindade Em Fortaleza Estaremos lá Vai ser festa grande Muito bem Simone, tu carregou alguns papéis que tinha aqui, Simone? Não Não vai dar nada pra carregar minhas coisas Silvio Grangeiro confiava muito em Simone Era Simone pra ir no banco Meus cartão, cadê Simone? Tu guardou aonde? Ela que guardava Falou Simone, eu preciso descobrir um cheque Hoje tu vai cair numa conta que eu tô devendo Deu mil reais pra Simone Vai no banco, minha filha, depositar Simone foi E o banco era no shopping Antes do shopping tinha uma loja Na loja tinha um vestido Simone olhou pro vestido, era mil reais Ela comprou o vestido e voltou Foi mesmo Chegou, minha filha Deu certo o depósito Simone se mandou Painha Painha Sentou logo no colo e segura Ele falou Que foi, minha filha Foi o que aconteceu? Ele falou Painha O senhor não sabe O que foi, minha filha O que aconteceu? Painha Porque tinha um vestido De promoção Em vez de eu depositar o dinheiro Que o senhor Comprei o vestido Por mil reais Foi Você é uma pessoa De muita confiança Né, Ana Maria? Pois é Simone Cadê Simone? O que foi que fez O que foi que fez aqui? O ranchinho do interior Eita, agora eu não lembro mais não O ranchinho do interior Tô procurando aqui Vê que eu procuro No tradicional comércio De Zecural Você encontra Bar e mercearia Alumínios, louças Ferramentas de todos os tipos Tudo para os trabalhos do campo E muito mais Zecural é na Praça Borges Marinho 74 No centro de Boca e da Piauí Margação de poços Artesianos Perfurações E instalações É com o amigo Francis E você fala com ele No telefone 981419671 Com o DDD Oito sete Francis Perfurações Contamos com o apoio Da Prefeitura Municipal De Bocanha Piauí É na pessoa Do senor Prefeito Doutor Anifel Donessá Barros Cantoria Dia 23 De Dezembro Com Zé Viola E Valdelo Souza Vai ser No cadernão Dos Luís Meu querido amigo Osvaldo Convidando todos os amigos Para essa cantoria Em cadernão Dos Luís Dia 23 De Dezembro No clube de Zerivã Obrigado Zerivã Antônio Rosa Osvaldo E toda a família Quem é que pede Ranchinho do interior? Alveni Alveni? É, mas eu não sei de onde é não Alveni Na sintonia do programa Avenida Ranchinho do interior Tem mais pedido aqui Poeta Raimbleiton Silva Meu querido poeta Vamos ver se ele botou aqui A data das cantorias Eu estou sem agenda aqui Como eu estou lembrando a cantoria Quando é Poeta Raimbleiton Silva É o poeta Feitoso Nunes Meu querido irmão Feitosa Grande Feitosa Nunes Foi nada O assunto Para Feitosa Nunes Cinco minutos Para ser venido Feitosa E no outro Não lembro quem era Quando eu era criança E ser venido Feitosa Me botou para chorar Quando eu era criança Sem escola Eu estudo Sem estudo Quando eu era criança Quando eu era criança Sem estudo Em minha terra Não sabia que as armas Eram feitas para a guerra E para mim o mundo acabava Do outro lado da serra Feitosa É verdade A criança olha para a serra E a impressão que dá É que do outro lado Não tem mais como É só para o lado ligado Muito bem Meu afilhado Meu afilhado Geovane Coelho Meu afilhado Geovane Coelho É irmão da minha filhada Geisa É casado com a minha filhada Juliana Filho do meu querido Compadre Francisco E da minha comadre Marileis Em Carapicuíba São Paulo Ouvindo o programa E eles são De Ganeleira E de Tainópolis Geisa Juliana Que é o Mário Deus abençoe Abraço do Mário Marileis Abraço do Mário Francês Francisco Coelho E tem mais um aqui ainda Aqui é o que? Iesio 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 Sim, de Vista Serrana Iesio Ferreira De Vista Serrana Um abraço para todos os amigos De Vista Serrana Eita, que coisa boa Muita gente ouvindo É Iesio Iesio Ferreira De Vista Serrana Paraíba De Dela Serrana Meu querido Boeta Boeta Santana Do Piauí É o boeta Do que chegou É o boeta De Santana É mesmo A Boeta De Dela Serrana Iesio Ferreira Um abraço para você Meu irmão Viva Vista Serrana O poeta André Santos E o Gilvão Ferreira O poeta Gilvão Ferreira E André Santos Gilvão Ferreira Ferreira E André Santos André Santos Dois caboclo do meu coração Dois nordestinos sangue puro Dois poetas extraordinários Abraço meus irmãos Que Deus abençoe Vocês são Geniais Muito bem Vamos lá Ranchinho do interior É de Zé Viola Canta Zé Viola Nossa Maria Pra mim já faz duas horas Que eu tô cantando aqui Se quando acabar o canto É que você encerra Com um paneirão É o ranchinho É do interior Eu tenho o ranchinho Do interior Reza de um cantinho Salva as orações Eu tenho o santinho Que é meu protetor E esse meu ranchinho Tem cheiro de flor Só falta você Pra gritar amor Ei, 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 ei Mas eu tenho o ranchinho No interior Reza de um cantinho Salva as orações Eu tenho o santinho Que é meu protetor E esse meu ranchinho Tem cheiro de flor Só falta você Pra me dar amor Ei, ei, ei Eu tenho um burrado Com duas vaquinhas Tem leite sobrando Eu tenho um roçado Com vários açougues E peixes colando Eu tenho um juazeiro Tem cheiro de flor Que entre o erva doce Entre o erva doce E entre o sangue Os raios do sol O brilho da lua Nesse meu ranchinho Só falta eu nascer Eu tenho o ranchinho Do interior Reza de um cantinho Só pras orações Eu tenho o santinho Que é meu protetor E esse meu ranchinho Tem cheiro de flor Só falta você Pra me dar amor Eu tenho uma janela Do lado do leste Meu ventilador Eu tô puxado de fogo E semente raiz Eu vivo sem dor Eu falo pro mole Que nem eu chego Embalando a rede Que a vida é em mim Não me faltam cordas Tem um armadouro Só falta você Pra deitar Mas eu Eu tenho uma mão Do lado do armadouro Só falta você Pra deitar Mas eu Mas eu tenho um ranchinho No interior Eu tenho um cantinho Só pras orações Eu tenho o santinho Que é meu protetor E esse meu ranchinho Tem cheiro de flor Só falta você Pra me dar amor E assim é o ranchinho E assim é o ranchinho do interior Diz a viola É o ranchinho nosso Vamos caminhando Eu vou lá Abraçando a justinha E aí Eu tenho o ranchinho da marinha E você Você me convidou pra farinhada Lá no lobo da serra Mas eu não pude ir Obrigado Chico Montanha Chico Montanha É meu amigo E é o sogro de 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 Anouto Boris Anouto Boris começou A morar com a filha de Chico Montanha Diz que essa é a melhor coisa Caboto Vai casar ou não vai Anouto Vixe o rosto e diz Roupou e foi pronto Eita Louto Cadê você rapaz Eu não venho aqui Chico Montanha Muito obrigado Abraçar Se obrigaram Dona Teó Todos os meus amigos aí Do povo do lado Os animais Meu querido primo Joaquim Santana Meu graço Tem mais bebida aí né Simone? Tem um monte Mas acho que você vai conseguir Mas não me deixa quieto não Doutora Graça Moura Promovente de grandiosas cantorias Promovente de grandiosos eventos Gosta tanto de promover eventos Que fez um salão de festas Para promover festa Para levar festa para o povo Para levar sorriso para o povo Doutora Graça é feita de sorriso Conhece ela? Doutora Graça Ela sempre está rindo Parece que nunca teve problema na vida Parece que a gente não encontra ela Com problema Nunca É sempre rindo É sempre feliz Obrigado Doutora Graça Dia dezenove Foi a grande festa lá no sertão Adento Grande cantoria na organização De Doutora Graça Moura Zé Viola e Anilson Ferreira Muita gente marcou presença Nessa cantoria Realmente uma festa Inesquecível Inesquecível Meu querido Orlando Cambuim Orlando Cambuim é o maior fã de Luiz Gonzaga Tem um programa voltado a Luiz Tocando a música de Luiz Gonzaga É música boa É por isso que você gosta, não é? Orlando Cambuim Meu abraço, minha admiração E nesse instante ligado no programa Um grande poeta Um grande músico Grande compositor Grande ser humano Grande amigo Caboclo da minha alma E do meu peito Eu estou falando de Nonato Costa É Nonato Costa Que compõe o que a gente quer ouvir Que canta como a gente gosta de escutar É Você é um ser humano fantástico Nonato Costa Eu apreço a você Minha admiração O meu sincero abraço Obrigado ao seu carinho Por todos os seus fãs Por todos que gostam da música E obrigado por sua amizade A minha pessoa Amor, estão perguntando aqui Se eu faço isso com o pai E se eu faço isso com o pai Obrigado Se eu te enrolo Aí com o filho Outro dia Eu saí de casa E Falei pra Simone Ficar aqui com 500 reais Eu achava que era um dinheirão Falei Mas rapaz Deixando 500 reais Com o Simão Eu vou deixar Pega aí, Simone Preciso resolver as suas coisas Viajei A viagem foi à noite Quando foi no outro dia Oito horas da manhã Que eu cheguei Aonde ia Liguei Simone Tudo bem Ele disse Tudo bem Meu filho Só porque eu gastei Os 500 reais Falei Já Simone Foi no outro dia Não sei o que foi Que era feito Durante a noite Se aproveitou Por um sol Ou se for Amanhecer no dia Só sei Que os 500 Foi Então é do mesmo jeito Era com o pai É com o marido Simone É assim Simone É uma criatura de luz Graças a Deus Tem mais ferida aí Simone Tem um monte Vaneirão de Vanda Ela quer que você cante Um vaneirãozinho aí Vaneirão de Vanda Cavalcante O Neal Rosinaldo Barros O programa hoje Está sendo 3 horas Você corrija aí Esse povo Nunca tinha demorado Tanto esse programa Vai lá Tem um monte Aqui Mas não tem nem Como eu falar Mas porque Sua irmã Fran Está ouvindo Fran Moura Quem Fran Moura Em Jaú São Paulo É De São Paulo Para Jaú É que é São Paulo 400 quilômetros Fran Moura Obrigado Minha querida Ivã Francisca Moura Querida Fran Moura Jaqueline Hipólito Jaqueline Hipólito Abraço Para você Minha querida Deus abençoe Tem mais Pedro Geraldo Pedro Marcos Todos os meus amigos Aí de melacinhas Borrajas Um e dois Amigos aí de passagem Minha querida Milinha Toda a família O meu sincero abraço Luísa Joaquinha Luísa Barbosa Minha Fernanda Minha querida Valtanha Muito boa tarde Tiquinha Fernandes Obrigado Tiquinha Fernandes Abraço Para você Grande Boatriz Organizadora De cantorinhas Defensora Da nossa Paraúbas Rio Grande do Obrigado Estão pedindo Estão pedindo O Baneirão E alguma coisa Que É o Baneirão E um monte De canção Mas acho que vai dar Você canta amanhã Faltam três minutos Faltam três minutos Em marchar Em marchar Toda a família De seu João Nordeste De seu São João Norberto Em cruzilhada Vizeiros Grande coeta Rogério Belezes Em Caruaru Grande abraço Eu vou sentar Eu jogo Não adeus Eu vou sentar amanhã Faltam Alcante É Um ser humano Importante Cultura Da sua alma Nunca que fica distante Tem um sorriso espontâneo Estampado em seu semblante Por isso Muito obrigado Para a banda Cavalcante Sendo assim Muito obrigado Linda Banda Cavalcante Quando eu canto Oi meu amor Eu sinto muito alegria Mesmo o peso Sendo grande O fardo Sempre alivia Que um amor divinado Vem a minha companhia Me trazendo lindas frases Pra que eu faça poesia Me trazendo inspiração Pra que eu faça poesia Assim é a cantoria Defendendo o meu país Para mostrar claramente Os trabalhos que eu já fiz Mostrar o que estou fazendo Nessa minha diretriz O meu sincero obrigado Ao povo de São Luís O meu sincero obrigado Ao povo de São Luís Obrigado meu querido Haroldo Borges Querida Rosa Maria Luz e paz para todos vocês Muito obrigado A todos que me acompanharam Nesse momento É a festa da cantoria Das 12h a 1h da tarde Da segunda a sexta Aqui termina mais uma edição Do programa São Luís Vale Viola Pela rádio Vale do Guaribas FM 98.5 Obrigado Minha esposa querida Simone Granjeiro Voltaremos amanhã Neste mesmo horário Com a permissão De Deus